Venha assistir ao vivo ao Em Casa de Amália. É também agora a vez de nos desafiar. Com convidados especiais. Garanta o seu lugar na plateia. Pode ser nova. E sinta-se em casa de Amália. Obrigado pela companhia em mais uma noite em Casa de Amália agora ao vivo pelo país. Este sábado na Praça de Santa Maria em Óbidos.